E aí galera, aqui é o Dão, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal DGB, mais um jogo diferente, dessa vez Train Fever, mais um simulador, dessa vez também de trem, mas só porque você não controla somente um, você não controla um trem na verdade, você controla uma linha ferroviária, uma linha de transportes, focada aqui nos trens, mas também nos municipais que são os ônibus aí, os caminhões, então vamos lá começar um novo jogo, aqui você escolhe seu nome, o tamanho do mapa, vou escolher o mais, o maior que tiver, e aqui é o tipo do terreno, desde montanhoso a médio a mais plano, vou deixar aqui no mais plano, que vai estar facilitando aí nos vídeos, a dificuldade eu vou deixar em Ace, até porque eu não sou nenhum especialista ainda, e aqui você escolhe o ano que você quer começar, 1850, 1900, 950, a início você só pode começar em 1850, e daí conforme você vai jogando, se você alcançar esses dois anos, você pode começar um novo jogo, a partir desses dois anos, mas eu vou começar aqui desde o começo, para vocês verem como é que funciona, aqui tem um pequeno tutorial, se você quiser, dar uma conferida, ou então você assiste o vídeo, e aprende um pouco aí, assim que você abre o mapa, ele vai dar essa alagada, porque está carregando ainda, depois que você volta, pode perceber que já não está dando mais alagada, pronto, aí pronto, já está tudo carregado, no começo você deve escolher duas cidades, porque você vai ter que criar uma linha feita, ferra entre elas, pelo menos é o que eu faço, de passageiros, e nessas duas cidades, você vai ter que criar um transporte interno, aí de, de transporte público, digamos assim, de ônibus, mas aqui no começo não é ônibus, é umas carroças, mas tá, você escolhe duas cidades aí, não muito distantes, eu vou escolher essas duas aqui, ó, que parece que tem um lugar, que é um lugar, que é um lugar mais plano, para estar construindo, ela tem uma estrada, então provavelmente é meio plano, vamos começar por aqui, primeiro de tudo, o que você tem que fazer, é, transporte municipal, você vai colocar aqui, a garagem, onde vão ficar os ônibus, colocar aqui, em seguida, você tem que criar, uma linha, por onde o ônibus vai passar, você vem aqui, ó, em, linhas, administração de linhas, nova linha, nova linha, aí você vem em, a estrada de, estátion, adicionar a estação, ah, perdão, antes disso, você tem que colocar as estações, volta aqui para a estrada, estações, seleciona aqui a estação de passageiros, ah, fazer aqui um, um sentido, ah, lembre-se de, que quando você for colocar, você já tem que imaginar, o que que o ônibus vai fazer, ó, por exemplo, se ele vai sair ali da garagem, ele vai sair pelo lado direito da pista, então você vai sempre colocando aí, pelo lado direito da pista, lá, aqui, lá do lado direito, eu vou colocar mais uma aqui, mais uma aqui, outra por aqui, até aqui, vou vir para cá, vou sair para cá, aqui, aqui, e aqui, perceberam que ela, ele vai fazer uma volta, vai dar uma volta na cidade, mais para frente, você pode acrescentar, novas linhas, para essa mesma garagem, para, por exemplo, rodar nos centros da cidade, conforme ela for crescendo, você vai expandindo, essas linhas também, aí agora sim, você pode fechar aqui, e adicionar as estações, ele vai sair daqui, para aqui, 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 sim por diante, aí, está feito, percebam, ó, que ele vai vir para cá, uma flechinha, vai dar toda essa volta, e voltar para a primeira, depois disso, você tem que comprar, os veículos, de começo, só tem esses dois, esse aqui, é de carga, e esse aqui, é de passageiros, você pode ver aqui, a capacidade para 5 passageiros, velocidade, 18 km por hora, a força, 2KW, e manutenção, 6 mil por ano, comprar, aí, uns, uns 4, 5, tá bom, e então, você pode fazer o que, vir aqui em set line, ao, e mandar todos eles, para a linha 1, eu não recomendo fazer isso, porque eles vão sair, um atrás do outro, então, a eficiência, não vai ser tão grande, eu prefiro, mandar um por um, como é que eu faço isso, eu venho aqui, clico nesse, mando para a linha 1, set line, beleza, eu espero um pouquinho, espero ele chegar, até lá, para lá, eu vou botar aqui, na velocidade 2, porque ele é meio lento, espero ele dar uma andada, e já mando esse segundo, parou ali, e, 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 mando o segundo, pego mais um, e, eu vou fazendo isso, até, mandar todos, então, tá feito, eu mandei o último, aqui agora, vocês podem ver, que já tem passageiro esperando, nas paradas, tem um, tem um, também tem um, e, não se preocupe, aí, que no começo, vai dar prejuízo, é normal, é normal, ó, o primeiro lucro aqui, ó, aqui já tem 5 passageiros, 6, então, conforme vai, vai passando aí, vai aumentando, o número de passageiros, e o lucro da linha, vai aumentando, no começo é normal, dar prejuízo, tá, não se preocupem, agora, vamos para a segunda, mini cidade aqui, segunda cidade, e fazer a mesma, coisa, vamos colocar, a garagem, colocar a garagem, colocar a garagem, aqui, e, logo em seguida, as passagens, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o ônibus, vir por aqui, fazer essa volta, e eu posso também, estar construindo ruas, para facilitar, então, eu vou fazer ele vir aqui, construir uma rua aqui, mandar ele vir aqui, para cima, e fazer uma outra rua aqui, e aqui, acho que ele vai ter que voltar, é, então, primeiro, eu vou construir a rua ali, ó, daqui, aqui, ah, não deu, deixa eu ver uma outra rua aqui, estrada de chão, não, asfalto, opa, não está dando, por causa do terreno, que não está alinhando, perfeitamente, é, acho que não vai dar, para construir essa rua aqui, que droga, ah, agora deu, era a rua que estava errada, beleza, eu construo essa rua aqui, agora, eu vou colocar as paradas, lembrando, que o ônibus, vai sair daqui, ônibus, entre aspas, ele vai sair daqui, então, ele vai vir, sempre pela direita, vou botar a primeira parada aqui, fazer ele descer, aqui, aqui, por aqui, vim aqui para baixo, voltar para cá, que eu não vou botar lá, ali, daí ele já volta por aqui, e desce para cá, e aqui ele já volta, e continuou o ciclo, então, agora, o que tem que fazer, a linha, nova linha, e vai, clicando nas paradas, opa, errei, remove, vai lá para cima, e depois aqui, pronto, repararam que ela fez, o círculo, ó, passou para cá, desceu, foi lá, veio aqui, desceu para cá, e voltou para o começo, beleza, agora, eu tenho que comprar os, ônibus, entre aspas, como só tem esse, comprar uns, uns seis aqui, é um pouquinho maior, eu vou comprar seis, e eu vou mandando, um por um, aqui quando eu fui comprando, foi abrindo aqui, cada janelinha, então, só eu vim aqui em linha, linha dois, set line, esperar ele sair, dar um tempinho, e mandar o segundo, pronto, o último, já foi mandado, já tem aí, parada com, pessoas esperando, e isso é muito bom, então, agora, essa parte, de, transporte interno, da cidade pronta, a gente pode construir, a primeira, linha férrea, ó, já dá para perceber, que, a primeira linha, aqui já, está dando lucro, ó, já tem bastante, passageiros, ela já está dando lucro, 39.000k de lucro, 38, 39, por aí, então, é um bom sinal, que já dá para fazer, a linha férrea, mas, isso é um assunto, para o próximo vídeo, porque esse já ficou, um pouquinho longo, então, vocês estão vendo aí, que o fundo, ainda está rolando, pois, eu já gravei, então, eu vou só, editar, para dividir esse vídeo, em duas partes, e não, complicar, muito aqui, na hora do upload, porque um vídeo, muito grande, demora, e pode dar erro, e daí, complica a situação, aqui para mim, então, se você gostou, dê um joinha, se inscreva, para receber, os próximos vídeos, e, clique aí na tela, eu acho que vou fazer, uma marcação, para já ir direto, para o próximo vídeo, onde eu vou estar, explicando aí, como é que se, cria, a linha férrea, e como se bota ela, para funcionar, direitinho, então, muito obrigado, por assistir até aqui, um abraço, e até a próxima. E aí, E aí, E aí, E aí,